Mariana e Fernando se encontraram um dia e um novo horizonte se abriu. Experimentaram momentos alegres e horas difíceis, mas principalmente confiaram no amor que existe. Do you feel damaged just like I did? Your face, it makes my body, but don't leave me alone. And this feels like drowning, trouble sleeping, restless dreaming. You're in my head, always, always. I just got scared, away, away. I'd rather choke on my bad decisions than just carry them to my grave. You're in my head, always, always, always. Cracks won't fix and the scars won't fade away. I guess I should get used to this. So tell me what's the difference between then and now, and why does this feel like drowning, trouble sleeping, restless? You're in my head, always, always. I just got scared, away. Obrigada por ser o motivo dos meus risos mais bobos e por ter lutado para que o nosso sonho fosse possível. Você é a resposta das minhas orações. Te amo. O que você tem um coração enorme e soube não somente reconhecer minhas qualidades, mas também os meus defeitos. E eu sei que nem tudo vai ser alegria sempre, mas quem disse que para sermos felizes, tudo tem que ser perfeito? O que você tem um coração enorme e soube não somente reconhecer minhas ouro, tudo tem que ser perfeito? O que você tem um coração enorme e soube não somente reconhecer minhas ouro, tudo tem que ser perfeito? Always, always, always Get up on the floor, dancing all night long Get up on the floor, dancing till it break your soul Get up on the floor, get up on the floor All the time, baby, you're my mind And I don't know why, yeah, but the feeling is fine Can't you see your heart and your heart for me? All we were meant to be Dancing in the moonlight Gazing at the stars so bright Holding you until the sunrise Sleeping until the midnight Every time when I look in your eyes I smile with pride, happy that you were mine Joy and love, your love is true, I know You are the best thing that has happened to be Get up on the floor, dancing all night long get up on the floor, dancing till the break your soul Get up on the floor, dancing till the break your soul Get up on the floor, dancing A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL